Ai, não é pra tirar muito! Calma que eu não tô tirando tudo. Olha pra mim, tá linda. Eu não quero sobrancelha fina. Você quer o quê? Uma monocelha? É isso? Vou ter que implantar. É implantar com os cabelos do teu... Ô, Marraia! Marraia! Cadê a educação que eu dei pras minhas filhas? Cara, de quê que essas daí tão mais? Vai pra perereca do brejo. Cabrit! Mostra aí o espelho pra ela, Marraia. Deixa ela ter logo um choque anafilático aí. Olha só, olha! Ô, mãe! Olha aqui elas fazendo bullying comigo! É bem feito pra tu. É bem feito. Se tu tem telhado de vidro, tu guarda as pedras pra não dar goteira. A gente quer que aqui em casa tá cheio de goteira mesmo? Filha, a mamãe ia falar um negócio. Você ia atender uma vez por todas. Olha só. Você é feia? Pra caramba. Mas Deus é justo, filho. Poxa, Deus te deu um monte de coisa. Quanta inteligência tem aqui nessa cabeça horrorosa. Pô, mãe, tá muito má, hein? Não sou má não, Marraia. Eu tenho que falar dentro de casa que ela vai ouvir de 5 em 5 minutos na rua. Ô, mãe! Me dá a chave lá, tá dispensa pra eu guardar e servir. Calma, quer que eu achar essa chave aqui no meio desses peitos, que é muito peito. Também três estupendas. Ô, mãe, tu trouxe minha cera do mercado? Bem que eu coloquei no carrinho, mas ela foi lá, tirou, colocou de volta na pateleira. Eu não sabia, Marraia. Pensei que fosse o mel que ia misturar a batida da cachaça do Moacir. Como é que eu vou fazer uma depilação agora? Não sei. Criatividade. Não sei. Usar uma fita isolante, os paradrapos. Os olhos, caralho... Ah, funciona. Ô, mãe! Tava vendo, cara! Ô, mãe! Caramba! Não cê pode fazer nada nessa casa, cara. Não cê pode nem ver o filme. Não vai ficar vendo TV. Daqui a pouco vem aquele homem do leilão que fica, é uma joia de 150 reais. Aí eu vou e compro tudo que não presta. Compra mesmo. Cara, diz que aquele descaroçador de jaca estará até agora que ninguém usa, aquilo tá enferrujando. O descaroçador de jaca está lá porque diz que que nós não tem jaca no pé. Se nós tivéssemos uma jaca no pé, o descaroçador de jaca estaria acesado. Se regasse o prédio de jaca, teríamos o quê? Jaca? Não, dá licença, dá licença. Ô, gente, eu escutei. Olha aqui, falando em jaca, falando em ferruge. Sarajane, você já consertou o vaso lá do seu quarto? Por quê, Moacir? Tu quer pegar o serviço? Bom, eu já estive lá observando, entendeu? E se você me der 500 reais... Que isso? Tinha de ser mercenário, salafrário. Querendo comprar 500 reais? Só porque a filha não é tua, tá querendo comprar 500 reais? Tu vai fazer o quê? A ponte de dobradiça em cima do vaso? Peraí, mas ninguém me respeita nessa casa, graça. Será? Olha aqui. Teu pai é o quê? Graça. Tu não sabe nem quem é teu pai? Não, eu sei quem é meu pai, tá? Vem cá com isso não, hein, graça. Me empresta a chave aqui no armário? Me empresta aqui um pouquinho, hein? Para, Moacir, não. Me empresta um pouco, você que me empresta... Para, Moacir, não. Vem cá. Vem cá, olha. Pera, Moacir, eu não quero agora. Eu não tô com um negócio que vai fazer isso. Mas deixa eu tomar mais uma saideira. Deixa eu tomar mais uma saideira. Não, tem que dar chave. Não vou te dar chave nenhuma de cerveja. Não vou. Ai, mas quem é esse porquinho feio aqui, hein? O que que tu acha que é? Porco feio da feia. Ô, pode largar meu porco aí, tá, dona Sarajani? Tá. Cara de que tu tira a minha vida, mas tu não mexe no meu porco. Olha aqui, você pode me emprestar só um dinheirinho pra eu botar minha unha de acrigel? Pode? Não. Egoísta. Se fosse tomar reto, emprestava. Não, emprestava. Não, emprestava. Não, emprestava. Não, emprestava. Não, emprestava. Olha aqui, olha aqui. Eu já tô com a minha varíta espivocando, hein? Vamos. Foi ela que começou. Já parei. Já parei. Se ela começou, eu vou terminar. Eu que queria botar minha unha. Me dá esse porco aqui. Me dá esse porco aqui. Acabou esse porco. Olha, já tô... arrepiada. Foi nada. Graça, me empresta a chave. Tu me erra, hein, macio. Tu não vem que se vingulinha coisando comigo, não. Meu Deus! Brita, não sei se me assustei com o barulho da porta contigo. Você tava lá fora, Brita? Se eu falar que eu tava olhando as estrelas, tu acredita? Tu tá se engraçando com algum bandido do morro, Brita? Eu não, mãe. Quero de que eu tava com caroa, tava agoniada. Fui lá fora, pensando na minha vida. Então tu pensa bem. Tu pensa uma vez, tu pensa três vezes, que depois se tu se envolve com esses bandidos, tu vai ter que visitar teu marido na cadeia, hein, Brita? Quero de que que meu irmão tá na cadeia e tu vai lá visitar nem reclama? Eu vou porque eu sou mãe. Eu vou porque eu sou mãe, mas tá... Sabe a coisa que é difícil? Que é difícil pra caramba, filha, porque lá tem revista índice, mano. Aí eu sou obrigada a tá sempre depilada. Para, mãe. Para. Quero de que 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 eu não tava fazendo nada demais? Eu já tava cuidando das minhas coisas. Ai, meu Deus! Ai, desgraçado pra minha filha, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, filha! Ai, filha! Ai! Ai, mãe! Ai, mãe! O meu porco! Pegaram o meu porco! Pegaram o teu porco? Meu Deus do céu, pegaram o teu porco, filha! Vai pra dentro, filha! Ai, como é que pegaram o teu porco, filha? Onde é que tu sempre dorme abraçada com ele, filha? Como é que você perdeu esse porco, pelo amor de Deus? Eu durmo! Mas quero esquentar todo mundo de olho no meu porco! Queiro no meu porco! Pegaram o dinheiro do meu porco! Peguei meu porco! Botei na preta! Pegaram o meu porco, mãe! Eu não entendi 50% do que tu falou, filha! Mas, pelo amor de Deus, gente! Minha Nossa Senhora de Santadora dos Sete Céus! Eu botei a chave dentro do porco! Vou lá olhar de novo! Vai, vai! Vê se acha, filha! Pelo amor de Deus! Vê se acha esse porco, pelo amor de Deus! Vê se... O que tá acontecendo nessa casa que eu não tenho direito nem de me concentrar no meu trabalho? Que absurdo! Olha aqui! Roubaram o porco da Brit! E nós é pobre, mas nós não rouba! Não rouba, mas grita! Olha aqui! Apesar de vocês todos serem meus irmãos, eu não confio em ninguém aqui! Tá, Brit? Eu fui roubada! E eu vou na polícia da parte de vocês! Ô, Brin, volta com o pé que tu foi, tu volta! Não vai chamar a polícia nenhuma! Que nós mora numa comunidade... Aqui tem bandido, né, Abigail? Tem! Tem gente com o rabo preso! É! E que nós não pode chamar a polícia! Formou-se o tribunal! O ESAC é um júri popular, não é um júri popular! E aqui tá os acusados! Não, não, não! Eu exijo a presença de um advogado! Ah, Brit, anota aí! Vai! A acusada demonstrou cagasse... Na hora que falou que precisava de advogado! E quem deve teme! Graças! Se Abigail é a culpada, então eu posso ir embora! Com licença! Volta aqui, Macia! Sob sua cabeça, pararam duas acusações! Ué, mas tem mais alguma coisa além do porquinho? Anota, Brit! O implicado, Macia... No momento que falou do porquinho, parecia que tava com medo de outras coisas! Então talvez ele realmente seja o culpado! E realmente ele possa demonstrar alguma coisa que você vai ter de várias coisas! Não quero acusar! Mas já acusando, você tinha olho no porco de Brit, irmãzinha! Nossa! Sua traíra, eu fiz essa sobrancelha! Olha só, vou te enquadrar pro desacato ao júri, hein? É isso mesmo, Sarajani, o júri é soberano! Tem que respeitar as nossas determinações! Até você, Michael! Eu tinha emprestado o colarzinho... Se vocês não pararam que eu se bativoco agora, eu vou ligar pra polícia! Olha aqui! Você está querendo o quê? Pimenta na boca e chinelada? Mãe... Qual a palavra, Sarajani? Com que dinheiro você comprou a água que você levou pra Hive? Água foi um presente de um amigo! Que amigo? Eu não posso falar! Michael! Tu tinha me dito que tu comprou água pra mim, Patu! Lembra? Mas se tu ganhou, quem foi esse amigo? Eu toquei outro, Michael! Não, amor, não! Viu o que você fez? Ai, eu não acredito, Michael! Posso falar? Acabou tudo em nós! Toda nossa vida, na rave ontem... Acabou-se tudo! Tchau, gente! Olha, desculpa incomodar! Eu to indo! Maico, não! Eu não quero ver filho meu correndo atrás de homem! Precisava, senhor! Maico! Cadê o homenzinho da mamãe? Você sabe assim que eu nunca fui homem no sentido que o mundo careta fala, né? Eu sou outra coisa! Eu tenho sexo fluido! Deu pra mim esse negócio de porco, tá? Mãe, posso aí? A cliente! Pra mim também deu, tá, gente? Porque ou bem eu fico aqui, ou bem eu tenho almoço! Não, eu super libero a bigail porque você comeu no chiclon, hein? Tem a campainha? Vou lá, vou lá, vou lá! Eu não sei porque tinha a campainha ainda... É porque você me jogou e eu... E aí, seu... Que isso? Canário? Gente, tá roubado! Pera aí, gente! Pera aí! Opa! Parece que ninguém nunca viu ninguém com porco na mão! Tem muita cara de pau, Canário, que a gente tava atrás desse porco Nós tava aqui se degradeando como se fosse uma Grécia antiga, como o greco-romano de Judá E aí você vê assim? Gente, eu não quero que seja crana mais Se o Canário entrou com porco, deve de ter algum motivo E vamos ouvir o que ele tem a dizer Olha só! Quando eu fui fechar o bar, eu vi por acaso o porco lá na planta Aí eu resolvi pegar Vou ter até uma moedinha pra você aqui Ai, obrigado, Canário, meu porco! Pelo amor de Deus! Agora sim, graças a Deus, tá tudo resolvido Mãe! Qual é a mãe? Eu não acredito, mas você quebrou meu porco, mãe! Graças a Deus! Graças a Deus! Vocês vão deixar a mãe de você nessa posição ridícula aqui? Vem, Maico, que eu sei que essa você tá em prática Tá aqui! Olha aqui! Gente, pelo amor de Deus! Olha aqui! Calma, filha! Mamãe teve que fazer isso pra esconder a chave da cerveja do Moacir Ah, mas eu nunca ia encontrar essa chave aí Mas o Cizarro quebrar, mãe! Mas, filha, calma! Agora a mamãe vai pegar a cerveja E vai vender pro Canário a preço de custo Tá de acordo, Canário? Ué, lógico! Assim que eu gosto! Todo mundo satisfeito! Então eu vou ganhar uma cerveja? Se você pagar, vai!